A gente fala de uma investigação na Delegacia Metropolitana de Calcaia. Essa investigação resultou na captura de um jovem de 19 anos. Ele, segundo aponta aí o trabalho da polícia, seria líder de uma organização criminosa do município. Dezenove anos. A reportagem é de Ricardo Lima. A região alvo da ofensiva da polícia civil foi georreferenciada. O imóvel fica na rua Piancó, no Marechal Rondon, no município de Calcaia. Por meio das investigações, a Delegacia Metropolitana de Calcaia chegou até essa casa, onde um homem de 19 anos de idade apenas estava com dois mandados de prisão em aberto por crimes de homicídios registrados no município de Calcaia. Ele tem apenas 19 anos, mas já era apontado pelas investigações como o líder de uma organização criminosa que atua lá no município de Calcaia, na região do Marechal Rondon. Ele foi preso em casa por policiais militares. A gente acompanha as imagens da ofensiva realizada pela polícia civil, que utilizou, inclusive, drones para fazer fotos e imagens para chegar à localização do suspeito. Quando adolescente, ele já respondia por atos infracionais, análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, dentre outros crimes. E depois que atingiu a maioridade, continuou praticando esses crimes e, por esse motivo, a polícia conseguiu a prisão dele. Ele era investigado por dois assassinatos, mas não só esses, tem outros crimes. Mas as ordens judiciais que foram emitidas foram com base nas informações coletadas por esses dois crimes. E, por isso, ele teve a residência cercada por ambos os lados. A polícia foi ao local, equipes da Delegacia Metropolitana de Calcaia, lideradas pelo delegado Romulo Melo, cercaram toda a área, realizaram a prisão, depois de uma investigação minuciosa do colimento de provas contundentes, que não deram qualquer tipo de dúvida para a justiça, que assinou embaixo, no pedido de prisão preventiva contra esse jovem de 19 anos, de ação destacada no crime, dentre essas ações, algumas de assassinatos registrados lá no município de Calcaia. Na tarde, no dia 23 de maio, após informações recebidas através da plataforma 181, diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública, nós logramos êxito em localizar e dar cumprimento a dois mandados de prisão preventiva em desfavor do David Santos, vulgo DS, indivíduo já bastante conhecido pelas Forças de Segurança da Calcaia, justamente por seu nome ser ventilado na participação, na prática de diversos homicídios ocorridos aqui na cidade. Esses crimes dos quais os mandados foram cumpridos ocorreram no ano de 2003, inclusive em um desses mandados também no ano de 2024, em que os tribunais oculares declinaram a participação do DS na prática desses crimes. Então, foi uma importante prisão, mais uma prisão importante, realizada pela Delegacia Metropolitana de Calcaia, na região do Marechão, Rombão. Prisão relevante, mas o homicídio retirado de circulação.